É claro, você sabe, a sua melhor opção para fazer a aquisição dos seus óculos estão nas óticas Ipanema. Pois, além da variedade, condições de pagamento, atendimento e rapidez, você tem o cartão de crédito Ipanema, onde você pode pagar até em 15 vezes e mais, acumula ponto fidelidade. Agora, tem muito mais nas óticas Ipanema. É com você, Cássia. Aliás, você está onde hoje? Oi, Silvio. Hoje eu estou em mais uma loja das óticas Ipanema, em Campinas. Dessa vez, bem aqui no centro da cidade, na Avenida Senador Saraiva, e separei peças lindíssimas, inclusive ótimas opções para você presentear agora no final do ano, viu? Você sabe que tem um ótimo custo-benefício nas linhas exclusivas. Armações de estilos variados, masculinas, femininas, óculos completo na Ipanema, você compra a partir de R$ 99,90. Tem solares lindos também, viu? As principais tendências e excelentes preços. Solares das linhas exclusivas, a partir de R$ 49,90. E claro, a Ipanema, que na Senador Saraiva, também tem excelentes preços, nas melhores grifes. Olha só, atitude com peças lindas. Tem solares, armações, atitude a partir de R$ 180,00. E você pode parcelar as suas compras em até 15 vezes no cartão de crédito das óticas Ipanema. Chili Beans, também com excelentes preços, a partir de R$ 119,90. Inclusive, ela sabe legal, você tem uma única peça solar mais armação. Olha só, dois em um da Chili Beans, também com excelentes preços. E claro, os profissionais qualificados com aquele atendimento todo especial que você, cliente Ipanema, merece. Uma empresa que está no mercado há mais de 35 anos, são 35 lojas. Anote certinho o endereço dessa loja, bem no centro de Campinas, na Avenida Senador Saraiva, 548. O telefone dessa loja é o 19-3234-9178. São mais de 35 lojas e todos os endereços no site oticasipanema.com.br. Uma ótica de primeiro mundo para todo mundo. De longe a número 1.